Na-na-na-na-na-na Feliz pra você Lá-lá-lá Nessa data, querida Lá-lá-lá Muitas felicidades Lá-lá, só essa Muitos anos de vida Feliz aniversário então para Mayara Nogueira Taca Mayara Nogueira no ar Feliz aniversário Mayara Tem a Cidinha Ferreira também Completando o era hoje Olha a bicha na escada, é chique, é rica Valeu Cidinha Ferreira Rebeca Oliveira, taca a Rebeca no ar Partiu, comemora aniversário no shopping Mas com pouca, Rebeca Oliveira Linda, Cássia Gomes Olha a Cássia Na rede, tumbando aí no meio da sala Te levanta minha irmã, vai varrer a sala Vai botar o almoço na mesa Que tá chegando aí os convidados Vambora Cássia Gomes Tem também o Adelson Pereira Cadê o Adelson Pereira? Aquele abraço Adelson Olha o Adelson A gente foi colega de trabalho já Adelson Pereira, aquele abraço pra você E esse, essa fotografia pra lá de especial Tá aí ela, linda e maravilhosa É a minha tia Tetê, dona Terezinha Professora Tetê Tia Tetê aquele abraço pra senhora Aí juntamente com a filha dela A Inezinha Mas tem também o Marquim Que tá também aí do lado Tem o Afonso Filho Tem o Luiz Antônio Vários netos Noras Enfim Todos ligados aí Com o maior carinho Com a dona Tetê Ali da Praça José Miranda A Magnória tá gritando Tetê, tu tá aparecendo na televisão Mulher A do Carmo botou a cabeça do lado de fora Tetê, tu tá na televisão Até a Rita do Neocites Também gritou Lá do céu Que ela morreu Mas fazia parte dela da história E a Rita disse assim Tetê, olha aí Tu tá na televisão Tia Tetê, aquele abraço pra senhora Feliz aniversário Tudo de bom Tá bom? Valeu Tia Tetê